Bom, sobre o colesterol bom e o colesterol ruim, o colesterol ruim a gente vai chamar ele de LDL, tá? Em grandes quantidades ele participa da formação das placas de ateroma. Isso aqui vocês vão ver bem em detalhes, por exemplo, quando você estiver em clínica médica, que é quando a gente fala a respeito de distúrbios cardiovasculares. Então a placa de ateroma, ela vai obstruir o vaso sanguíneo, então ela vai diminuir o espaço por onde o sangue passa. Isso vai aumentar o risco de AVL, que são os acidentes vasculares cefálicos, o derrame. E vai aumentar o risco de infarto também, tá? Enquanto que o HDL, que é o colesterol bom, ele é responsável por retirar o LDL, tá? E levar até o fígado, pra que ele seja destruído. Então quanto mais HDL você tem, menos LDL você vai ter. E quanto mais HDL você tem, menor é o risco de infarto e derrame, tá? Da pessoa sofrer, tá ok? Agora alimentos amigos do HDL. Então esses alimentos amigos do HDL, eles favorecem o HDL. Então a gente tem a uva vermelha, suco de cranberry, tá? Isso aqui tem no mercado, tá gente? Essa fruta tem no mercado, só precisa acertar a safra dela, tá? É igual a lixia no Natal. Então a lixia faz maior sucesso no Natal por conta da safra, tá? O azeite extra virgem é fácil de achar. A soja também é fácil de achar. Peixes de água fria, como por exemplo o salmão. Aí pode até falar, pô professora, o salmão é caro. Sim, mas a sardinha nem tanto, né? E a sardinha é um alimento amigo do HDL. O atum são aí exemplos de peixe de água fria. O chocolate amargo, tá? E aí vem as nozes, as amêndoas, a castanha do Pará, semente de girassol e castanha de caju. Abacate, opa, olha o abacate aqui de novo, tá? Abacate, aveia e o cálcio, tá? Professora, como é que eu vou comer o cálcio? Eu vou explicar pra vocês alimentos aonde você encontra o cálcio. Então, se você consome esse alimento, automaticamente você tá consumindo o cálcio, ok? As proteínas. As proteínas também são macronutrientes e são nutrientes construtores, tá ok? Então, elas atuam no crescimento, construção e reparação dos tecidos do corpo e também estão presentes no sistema imunológico e em vários processos metabólicos. Quando é necessário, a proteína é convertida em glicose. Pra quê? Pra fornecer energia, tá? Quando é consumida em excesso, ela pode ocasionar o quê? Uma sobrecarga nos rins e no fígado, tá? Aumentando a excreção de cálcio e de outros minerais. O excesso de caloria na forma de proteína se transforma em gordura, sendo depositada nos tecidos, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado também com essa questão aí das proteínas. O excesso de caloria na forma de proteína se transforma em gordura,